A galera de Natal animando o Carnaval! A campaneta de Carnaval 2012 e essa galera de Natal! Cadê a Dani? Dani, Rio Grande do Norte para Cachoeira Paulista, São Paulo. Como é isso? Como vocês chegaram até aqui e por que passar o Carnaval aqui na Canção Nova? Primeiro, passar o Carnaval na Canção Nova é escolher estar em Deus durante o Carnaval, enquanto tantos jovens optam por estar no mundo, né? E nós estamos como jovens, foram nove meses de campanha que nós fizemos, lavando o carro, organizando festa, lanchonete, vendendo brigadeiro, para trazer 20 jovens lá de Natal, que viemos num grupo grande, 110 pessoas e nós dentro desse grupo. Agora eu quero perguntar para essa galera, valeu a pena todo o sacrifício? E essa galera aqui é de... Montes Claros, Minas Gerais! E viva Minas Gerais! Quantas horas de Montes Claros até aqui? E eu quero saber se valeu a pena. São cerca de 14 a 15 horas de viagem, já são mais de 10 anos que a gente está com essa caravana, todo o Carnaval, trazendo toda essa juventude para passar um Carnaval Santo! E nós temos aqui também, não somente Montes Claros, que é uma cidade belíssima em Minas Gerais, mas também... Iguaí, Bahia! Qual o seu nome? Silvano Gomes. Silvano, quantas horas de viagem da Bahia até aqui? E eu quero saber, valeu o sacrifício? São mais ou menos, a gente gastou 32 horas, valeu, valeu a pena estar aqui. E a Canção Nova não é um sonho, é uma realidade. Faria tudo de novo para estar aqui nesse Carnaval? Com certeza! Qualquer sacrifício é válido para estar aqui junto com essa juventude maravilhosa. Como é que é? Pula, sai no show! Carnaval é na canção! Pula, sai no show! Pula, sai no show! Atenção, atenção, atenção! Carnaval é na canção! Pula, sai no show!